Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11 horas 39 minutos. Obrigado por você permanecer aqui no SBT. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de um capotamento neste domingo em uma estrada vicinal da região. A Larissa Cruz está aqui na nossa janela da notícia, traz todos os detalhes a respeito deste acidente. Onde foi exatamente, hein Larissa? Bom dia! Oi Sandro, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, esse acidente foi na vicinal José Pagiato, que liga os municípios de Santana da Ponte Pensa à Palmeira do Oeste. Segundo as informações da polícia apuradas pela nossa produção, o condutor do veículo estava rebocando uma carretinha. Ele teria perdido o controle do veículo já na entrada da cidade de Santana da Ponte Pensa, onde todas essas vítimas moram, né? E esse homem que morreu também era deste município. Quando ele perdeu ali o controle, acabou capotando o veículo e bateu com muita violência em uma árvore. Infelizmente, um homem morreu na hora ali no local e duas pessoas ficaram feridas. A perícia esteve no local, a polícia também esteve no local, né? O socorro. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e elas estavam com ferimentos leves. Felizmente, as vítimas desse acidente, essas duas vítimas foram socorridas com ferimentos leves. E esse rapaz aí acabou morrendo na hora. A gente ainda não tem informação de velório, mas a informação que a gente tem é que todas as vítimas são aí de Santana da Ponte Pensa, na região de Jales. Olha, é muito triste a gente estar relatando um acidente como esse. Como a Larissa disse, né? Estava com um reboque ali, uma carretinha. E quem tem esse tipo de acessório ali do veículo para carregar? Tem gente que leva várias coisas, né? Até mesmo a uma embarcação ou entulho, né? Aquele reboque, dependendo da velocidade, dependendo do trajeto, do desvio que o veículo faz, de repente por um buraco ou alguma coisa, a carretinha acaba puxando o veículo que está tracionando a carretinha. Isso daí acaba fazendo com que a pessoa perca o controle da direção. É lógico, tem que apurar aí a velocidade, tudo mais, mas lamentável, né? Um acidente gravíssimo. Agora, Larissa, infelizmente este não foi o único acidente com morte nesse final de semana, né? Infelizmente não, Sandro. Ontem, por volta das 10h40 da manhã, um homem de 30 anos morreu depois de bater o veículo que ele dirigia na traseira de um caminhão, na Washington-Louise, essa rodovia que a gente está aqui agora. O acidente foi em Catiguá, como eu disse, por volta das 10h40 da manhã. A polícia ainda não sabe a dinâmica desse acidente, mas a informação é de que realmente ele teria aí batido o veículo contra um caminhão na traseira de um caminhão. E a gente que passa por aqui sempre, que é aqui a região de Catanduva, né? Essa estrada, a gente percebe realmente, Sandro, que o pessoal passa aqui em alta velocidade. A gente não sabe se é o caso desse acidente, mas fica o alerta. O pessoal que passa em alta velocidade aqui tem... Passa bastante caminhão. Então, realmente, o pessoal precisa ficar atento. Os caminhões também ficarem atentos quando for aí fazer alguma ultrapassagem, né? Trocar de faixa. Porque, realmente, a gente já flagrou bastante cenas, assim, de caminhão entrando na frente do veículo, ou, então, o veículo tentando ultrapassar aí com uma velocidade muito alta. Precisa ficar atento. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito, esse homem aí de 30 anos que morreu aqui na Washington, Luiz, Sandro. De repente, um momento de desatenção do motorista do carro, que eu vi é um Celta, um carrinho baixo, e o outro um caminhão baú. Então, a colisão traseira, né? Tanto que você vê o caminhão, não percebe nenhuma batida ali, né? O mais sentido foi no veículo mesmo, que acabou causando a morte da pessoa. Muito cuidado, né? Sempre a tensão redobrada de ambas as partes ali, sinalizar se está indo mais lento, mas a gente fica bastante atento com tudo que está acontecendo na nossa região e tentando orientar o motorista, né? Cuidado, cuidado veículos andando de forma lenta, cuidado você que está trafegando ali, para, de repente, avançar e se envolver num acidente desse. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.